Fala galera, Kiken! Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar então sobre Stealth Controles. Olhem só, se você está precisando de um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. Tem controles realmente muito lindos mesmo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um desconto muito bacana na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, o link está aqui na descrição do vídeo, tenho certeza que você não vai se arrepender. E olhem só, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado o conjunto do Homem-Formiga, a skin custa R$ 1.500, mas você pode comprar o pacotão do Homem-Formiga que vem além da skin, a mochila, a sua picareta pelo preço de R$ 1.800. Então se você gostou desse personagem da Marvel, você já pode comprar na sua conta. E lembrando também que ontem na loja voltou muitos itens da Marvel para você adquirir também, caso você goste de algum outro personagem. E rapaziada, uma coisa interessante, como eu já tinha falado para vocês, muito em breve vai chegar no jogo um modo por tempo limitado chamado Saques Clássicos, que vai ter então muitas armas que foram lançadas lá na primeira metade do capítulo 1 do jogo. E olhem só, já foi vazado então todos os itens que estarão disponíveis nesse modo. Eu não sei se esse modo vai chegar na playlist Solo, Dupla ou Esquadrões, eu espero que não chegue no modo Kipto Muto, espero que seja aí de um modo padrão mesmo, Solo, Dupla ou Esquadrão no caso. Lembrando que esse modo vai ser diferente do que o modo direto do cofre, porque afinal, como eu disse, vai ter somente armas que foram lançadas aí na metade do primeiro capítulo. E olhem só quais vão ser todos os itens disponíveis no modo. A Pump Shotgun, raridade, incomum, rara, épica e lendária. A Espingarda Tática, comum, incomum e rara. Pistola, todas as raridades. Canhão de mão, épico e lendário. Revolver, todas as raridades. A SMG na com supressor, comum, incomum e rara. A SMG Tática, incomum, rara, épica e lendária. A Minigun, épica e lendária. Rifle de assalto, todas as raridades. Rifle de assalto de rajada, todas as raridades também. Rifle de assalto com mira, raro e épico. Sniper de bolt action, rara, épica e lendária. Sniper semi-automática, épica e lendária. Bazooka, rara, épica e lendária. E lançador de granadas, raro, épico e lendária. E olhem só nos outros itens que no caso não são as armas. Granada, granada de fumaça, a granada de dança, a moitinha, bandagem, magic kit, chuggy juggy. O escudo pequenininho, o escudo normal. Granada de impulso e também o slurp. E na seção das armadilhas, vai ter então disponível armadilha de espinho, aquela armadilha bem antiga. Fogueira e também o launchpad, o famoso jump. Então fique ligado porque esse modo vai chegar no jogo, eu espero, muito em breve. Estou muito empolgado para jogar esse modo. Porque eu gosto bastante quando tem modos que a gente pode utilizar armas antigas. Como já falei, eu gostei bastante do modo direto do cofre, equipe tumulto. Que tem armas antigas, que o pessoal gosta muito também. Mas esse modo vai ser diferente, como eu disse, vai ter somente armas que foram lançadas na primeira metade do capítulo 1. Então assim que tiver uma data confirmada do lançamento desse modo, tenho certeza que vai trazer muita nostalgia, claro. Eu vou comentar aqui com vocês, ok? Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre algumas paradas que já foram vazadas. Só que até o momento não foram lançadas, que podem chegar então na próxima temporada. Olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter. Que tudo que ele comentou nesse tweet aqui, já foi vazado e até hoje não chegou no jogo. Por exemplo, o Bayakura de gás, a parceria com o Family Guy, habilidades e acessórios para as armas. Acessórios também para os carros, por exemplo, diversificar os pneus e também colocar armas ou alguma coisa do tipo. Vender loot para os personagens. Outros personagens foram vazados. Um deles tem relação com Midas, quem sabe vai ser o próprio Midas. Ou a versão feminina dele, que a skin foi vazada recentemente também. Um outro personagem chamado Labrador e um personagem chamado Umami. E também alguns diálogos de personagens já foram vazados e até hoje não chegaram no jogo. Então tudo isso pode ser lançado aí na temporada 6 desse capítulo 2. E falando agora especificamente desse negócio dos carros, né? Da gente poder mudar pneus, colocar armas e tudo mais. Uma coisa que eu achei bem interessante foi essa concept que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado BadUsername. Olhem só, ele colocou aqui algumas imagens de uma ideia dele, né? Para a gente modificar coisas no carro entrando nas garagens. Por exemplo, a gente modificar o motor do carro, colocar então armas, mudar a questão do consumo de combustível, de roda, de pneu, pintura, reparar o próprio carro. E a gente faz isso utilizando as barras de ouro. E uma coisa que eu notei é que muitas pessoas já conseguiram o máximo de barras de ouro, que é 10 mil. E não tem mais o que gastar, né? A galera fica comprando arma, comprando aprimoramento de arma e tudo mais. Só que mesmo assim, né? Recupera as barras de ouro muito rápido. E realmente não tem muito o que gastar. Eu acho que sim, na próxima temporada, a Epic Games poderia colocar mais funções no jogo para a gente gastar então essas barras de ouro que a gente consegue com os personagens. E por que então não fazer isso colocando os acessórios para os carros? E ele também colocou outras coisas como implementação nos próprios veículos. Mudar então o combustível, o motor, a roda. Colocar, quem sabe, outras paradas que deixem o teu carro mais rápido. Alguma coisa do tipo. E o negócio que eu achei bem legal é a ideia dele de a gente modificar isso nos carros utilizando as garagens que tem no mapa. E ele mesmo colocou, como dá para ver na tela, alguns locais que já tem garagens que a gente poderia utilizar então para aprimorar o nosso carro. E a gente pode encontrar, de fato, muitas garagens espalhadas pelo mapa. E isso lembra bastante outros jogos de carro e tudo mais que a gente entra nas garagens para poder aprimorar o carro. Por exemplo, o GTA, todo mundo sabe, você entra na garagem e modifica o seu carro e tudo mais. Então por que não trazer isso também para o Fortnite? Da gente pegar um veículo, entrar numa garagem e poder então comprar ferramentas, comprar aprimoramentos do carro, utilizando as próprias barras de ouro. E eu achei essa ideia realmente bem interessante. Eu acho que sim, isso vai chegar no jogo em breve. Acho que os carros têm que ter uma nova mecânica, alguma coisa diferenciada para a gente poder utilizar também. De qualquer forma, é apenas uma sugestão publicada lá no Reddit. Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. E, manos, recentemente foi descoberto um bug que você pode ficar completamente invisível. Bom, como dá para ver no vídeo de fundo, o cara fez esse bug e ele, de fato, fica 100% invisível. Os oponentes não conseguem enxergar. E ele mesmo estando invisível, ele pode atirar nos oponentes. Ou seja, um bug muito apelão. Bom, eu não vou mostrar como se faz esse bug por motivos óbvios. Eu não quero ver a galera praticando isso, afinal atrapalha bastante a gameplay dos oponentes. E claro, se você abusar bastante de bugs, a sua conta pode ser penalizada. Só que um detalhe importante. O objeto, vou dizer assim, que faz esse bug ser possível é o banheiro químico. E como esse cara que descobriu esse bug é bem conhecido em descobrir bugs, eu acredito que a Epic Games já está ciente disso. E o banheiro químico vai ser removido do jogo até corrisão do bug nos próximos dias. Bom, até o momento a Epic Games não falou nada sobre esse assunto. Mas como esse bug foi descoberto ontem, já fiquem esperando que nos próximos dias a Epic Games vai colocar uma nota aí nas redes sociais falando que o banheiro químico foi removido por conta de um bug. E é esse bug aqui que você pode ficar completamente invisível. Bom, não vou mostrar como se faz o bug, como já disse pra vocês. Mesmo assim, já fiquem esperando que o banheiro químico vai sumir do jogo nos próximos dias e voltar somente assim que esse bug for 100% solucionado. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou ou não da skin do Homem-Formiga, né? Outra skin da Marvel aí que está sendo lançada no Fortnite. Eu mal vejo a hora da skin do Homem-Aranha ser lançada. Eu não sei o que a Epic Games está esperando. Muitos personagens, né? Heróis, vilões da Marvel já foram lançados. E eu não vejo o dia do Homem-Aranha ser lançado também. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Afinal, a Epic Games está ligada que se o Homem-Aranha for lançado, ele vai fazer muito sucesso com certeza. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do jogo. E já para ficar ciente também de algumas coisas que podem ser lançadas aí na temporada 6 desse capítulo 2. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui. Valeu, falows e eu fui.